O que era isso? Eu não acho que estou sonhando aqui. Eggman! O que ele está fazendo aqui? Não se preocupe, essa vez eu lhe dar bom! Meu Deus, pigs e sabores são animais. Obrigado... Empréstimos! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 E aí 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 A CIDADE NO BRASIL